E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer uma resenha de um material um pouquinho diferente. É esse livro aqui, Despreparado Nunca, que é o guia de completo dos mestres na preparação de sessões. Mas antes da gente falar sobre esse livro, vamos pedir mais uma vez para vocês, caso você goste desse vídeo, dá aquele joinha. Compartilha com seus amigos, grupos de jogos, do WhatsApp, do Telegram, do Facebook e outras redes sociais também. Se você não for assinante do canal, assina o canal também, porque toda semana nós temos vídeos novos com resenhas, dicas, notícias e várias outras coisas. Beleza? E também nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, tá certo? Bem, esse livro aqui, o Despreparado Nunca, ele não é um livro recente, é um livro antigo já, relativamente antigo. Ele foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos em 2012 e aqui no Brasil pela editora Pensamento Coletivo em 2015, certo? Eu já tinha lido esse livro anteriormente, a versão em PDF dele, contudo, eu não tinha ainda a versão impressa. Acabei comprando na última Black Friday e por uma série de razões eu não consegui relei-lo, né? Eu vim terminar de relei-lo nesse último final de semana. Para relembrar muita coisa do que eu tinha visto desse livro, que ele é uma ideia interessante, ele foi escrito a partir de... Ele foi escrito pelo Phil Vecchione, né? O autor norte-americano, que ele tem um blog e tudo, e ele escrevia esses textos para um blog que ele participava, e acabou compilando os textos em formato desse livro aqui. Bem, do que se trata, né? O Despreparado Nunca é um livro que basicamente ele te dá um roteiro de preparação, um método, um roteiro de preparação de sessões de jogo para RPG. Dá um beabá, né? Dá vários passos, né? Na realidade são sete passos. Desde o brainstorm, né? Passando pela organização das suas ideias, sistematização, a documentação, né? Contextualização, documentação, aí a revisão por fim, né? De tudo. Mas assim, o método que ele ensina é um método muito interessante, né? E eu entendo que muitas dessas dicas que ele dá, ele contextualiza esses métodos, contextualiza as dicas, contextualiza tudo. Inclusive, ele dá muitos exemplos e exercícios de preparação de cada etapa. O que é interessante, porque contextualiza e você passa a entender com mais facilidade a proposta que ele quer passar. Contudo, contudo, apesar de ser muito interessante, de ser, principalmente para quem tem uma certa dificuldade de organizar e preparar sessões de jogo, é um método muito bom, né? Só que aquela coisa, eu acho, observando e pela experiência que eu tenho, uma forma um tanto quanto burocrática de você organizar as sessões de jogo, né? Eu entendo que dá para você fazer as coisas, né? Até utilizando este mesmo método que ele apresenta, só que de forma mais simples, simplificando esse método, né? Ao invés de ser os sete passos, você pode passar para quatro passos tranquilamente, quatro ou três passos tranquilamente, utilizando a mesma ideia. Uma das coisas que eu acho interessante é que muitos desses passos que ele dá, você pode aplicar em outras áreas que não são RPG. Por exemplo, a questão do brainstorming aqui, para você achar soluções para determinados problemas, você pensar essas situações. É um método muito interessante, a forma que ele coloca é uma forma muito interessante, e dá para você usar em várias áreas, profissionais, enfim, questão de estudo e tudo mais. A forma que ele aborda isso, ele aborda dando exemplos da vida profissional dele também, em várias dessas formas, dessa fórmula que ele utiliza. Então, assim, não é uma coisa, assim, se você for pegar bem, não é uma coisa que vai servir somente para você preparar sessões de RPG. Mas vai servir para você preparar várias coisas em aspectos de profissão, de estudo acadêmico, sua vida acadêmica, enfim, você preparar uma apresentação, às vezes, ou preparar um seminário, se preparar para uma reunião. Ou, no meu caso aqui, se eu for preparar uma petição inicial, se preparar para uma audiência, ele dá umas dicas muito interessantes, que são úteis para a questão profissional também. Mas quanto ao RPG em si, o que eu entendo é que é um livro interessante, traz um método interessante de você utilizar, né, para você organizar as coisas. Só que eu acho burocrático. Eu acho que daria, como eu expliquei antes, daria para resumir mais, né. Talvez para quem está começando a jogar RPG, começando a mestrar RPG, talvez seja uma leitura muito legal, muito interessante, que dê uma clareada na mente, assim, que dê umas ideias e ajude bastante na questão de você achar o seu método de fazer as coisas também. Para quem é mais experiente, assim, eu não vou dizer que não tem o seu valor. Tem o seu valor, sim, porque eu não concordo 100% com tudo que ele coloca aqui. Mas, é aquela coisa, você tem como descobrir ou ver coisas novas, ter uma visão diferente a respeito de alguns aspectos da criação de sessões de jogo, certo? Eventualmente, eventualmente não, com certeza eu vou fazer alguns vídeos explicando, né, usando esse método aqui, né, para, obviamente, juntamente com o que eu entendo que seja o melhor, o mais prático, para a questão de preparação de sessões de jogo, preparação de aventuras, enfim. Já temos alguns vídeos, né, no canal que nós falamos a respeito disso, mas a gente vai abordar, porque é um tema que é interessante e ajuda bastante gente, beleza? Bem, fechando, né, passando a régua aqui, o Despreparado Nunca, o Guia Completo dos Mestres para a Preparação de Sessões, é um livro que é útil para jogadores novatos, ele não é muito grande, são 141 páginas, efetivamente, rapidamente você lê. Ele é útil para o Mestres iniciante, que o jogador que está começando a mestrar, começando o RPG e tudo, ele dá uma luz, dá uma perspectiva diferente, uma perspectiva, né, de como você prepara as coisas, para o Mestres experiente já não vejo que seja tão, faça tanta diferença, embora que também é uma perspectiva, uma coisa diferente, certo? Então é isso, você pode comprar esse livro, os links vão estar na descrição do vídeo, certo? E eu espero que ajude, né, na sua decisão, eventualmente você estiver afim de comprar, eu espero que seja de ajuda nesse vídeo, e caso tenha de fato ajudado, dá aquele joinha aqui, compartilha também, por exemplo, se tiver alguém que você acha que está querendo comprar, ou então que talvez seja interessante comprar, compartilha com essa pessoa também, e também assina o nosso canal para mais vídeos, mais resenhas, mais dicas e tudo mais, beleza? E não esquece de me seguir nas redes sociais aqui. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais aqui.